Aqui na TV Justiça. A Justiça Federal chegou a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e vai beneficiar mais de 500 mil pessoas por lá e outras 23 cidades vizinhas. Fé, devoção, esperança. O caminho que leva ao cruzeiro no alto do Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, reúne peregrinos de todas as idades. Uma trilha de pedras irregulares e lisas que não desanimam Dona Azumira, de 78 anos. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Vou impedir minha vida, saúde, história, felicidade, caminho, meus filhos, minhas filhas e todos os filhos de Deus. Deus dê a paz a nós todos. Não importa o calor, não importam as dificuldades. Um a um, eles seguem o caminho esculpido por entre a rocha, em fendas estreitas, com paciência e solidariedade. Depois de 30 anos, seu João Clorencio voltou à gruta para pedir algo muito simples. O morro em estilo gótico recebe milhares de visitantes todos os anos. Foi aqui, ao redor da Lapa, onde foi colocada a imagem de Jesus, ainda no século XVII, que começou toda a história da cidade. Batizada Bom Jesus da Lapa, ou como diz a gente simples e religiosa daqui, a capital baiana da fé. Distante 800 quilômetros de Salvador, Bom Jesus da Lapa tem hoje cerca de 70 mil habitantes, que receberam no mês de outubro uma subsessão da Justiça Federal. Vai beneficiar muita gente, quase todo mundo, os idosos, que precisa também, né? Então, vai ser muito bom pra gente. Eu acho que pra isso aí vai ser bom, porque aqui mesmo, na Lapa mesmo, tem umas médicas aí, um pessoal que vê o problema da pessoa e não resolve. Que a pessoa necessita da aposentadoria, eles fazem conta que não vê, não enxerga. Então, com a Justiça Federal presente, eu acho que vai resolver esse problema, né? Com a chegada da subsessão, composta de vara única, com competência geral e juizado especial federal adjunto cível e criminal, a expectativa é movimentar não só a cidade e seu já agitado comércio, mas também a vida de muita gente por aqui. Além de Bom Jesus, a Justiça Federal vai atender outras 23 cidades próximas, meio milhão de habitantes. As questões previdenciárias representam a maior parte das demandas por aqui, como explica o presidente Mário César Ribeiro. A Previdência Social nessas zonas carentes, nessas áreas carentes, era a grande massa de processos. Então, quanto mais a Justiça se aproxima do cidadão, mais fácil ficam para eles portular os seus direitos. Atender a população carente é um desafio e uma das mais importantes missões da Justiça Federal, segundo o diretor do Foro da Sessão Judiciária da Bahia, Ávil Mozar José Ferraz de Novaes. Esse é o maior gargalo que a Justiça Federal tem, porque muitos anos ficou distante da população do interior do Estado. E agora, felizmente, não será inaugurada apenas a Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa. Será dada ao povo uma efetiva justiça. Fé na justiça divina e agora na justiça dos homens. Segue assim a vida em Bom Jesus da Lapa. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Judiciário no Jornal da Justiça, primeira edição, amanhã, a uma hora da tarde. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça, segunda edição, amanhã, a uma hora da tarde. E aí E aí E aí